A gente mostrou aqui no Domingo Espetacular a polêmica entre Lorena Alexandre, a cover de Marília Mendonça e a família da artista que morreu em 2021. O público se dividiu, teve quem saísse em defesa da família de Marília, mas muita gente também ficou do lado de Lorena. A repercussão foi tão grande que a cantora que homenageia a Marília decidiu não usar mais o título de cover oficial. E agora, a mãe da Marília Mendonça entrou na confusão. Uma sertaneja que se foi muito cedo. Deixou saudade. Dezenas de sucessos e uma polêmica. Eu não quero briga com ninguém. Eu sofro uma humilhação. As pessoas acham que a gente está nadando em dinheiro. E não é isso, entendeu? Depois da reportagem do Domingo Espetacular, a mãe de Marília Mendonça se manifestou e criticou a atuação de Lorena. Nesse post, ela disse que tem um monte de mulher que parece com a filha, menos essa ridícula, escreveu Dona Ruth. Eu tinha a Dona Ruth como um alicerce na minha vida. Quando ela me atacou, isso me machucou muito. Porque os nervos estão à flor da pele, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito sincera, sempre fui muito espontânea. Então, tudo que falavam de mim, opa, respondia na hora. E ela, eu não tive reação pra ter resposta. Eu não consegui responder. Eu me retraí, entendeu? Porque eu não estava aguardando, eu não estava esperando aquilo, sabe? Existe limite pra ser cover de um cantor famoso? Ela tem frases dela dizendo que ela nunca queria ser esquecida. Que ela queria que continuasse o legado dela. Lorena Alexandre decidiu ser cover da cantora, que sempre admirou. Eu acho que uma lenda como Marília Mendonça, ela tem que ser lembrada, ela não pode ser esquecida. Além de fã, todo mundo dizia que ela era muito parecida com Marília Mendonça. O sucesso como cover bateu de frente com a família de Marília Mendonça. O irmão da cantora chegou a pedir para que os seguidores derrubassem uma das contas de Lorena na internet. Ele não gostou da homenagem e até zumbou do título de cover oficial, chamando Lorena de imitação. Lorena enfrentou a família da rainha da sofrência e garantiu na semana passada, aqui no Domingo Espetacular, que não iria desistir. Eu vou cantar Marília Mendonça enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der força, eu vou cantar Marília Mendonça. Mas ela jamais imaginou que a homenagem pudesse causar tanta polêmica. Eu faço bem para as pessoas e se eu fizesse mal, eu não seria cover da Marília. Marília Mendonça morreu há três anos em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. Deixou saudades nos milhões de fãs. Foi a oportunidade que Lorena decidiu abraçar. 20 shows por mês. Eu já fiquei 15 dias longe do meu filho. 15 dias na estrada, levando o nome da Marília Mendonça. Para a cantora que sonhava com o sucesso, a fama veio, mas de uma forma inesperada. Eu sofri uma humilhação, né? Então, eu não queria que tivesse sido assim. Por isso que eu acho que eu procurei o João, porque eu não queria que tudo isso tivesse tomado essa proporção que tomou, sabe? Nós fomos convidados a vir novamente aqui na casa da Lorena Alexandre e dessa vez para anunciar que se o problema era o uso da palavra oficial, ela está disposta a abandonar esse título. Tudo que essa artista quer é poder continuar cantando, homenageando como cover a Marília, sem ofender ninguém, né? Isso é verdade. E agora eu quero paz, quero tranquilidade. Eles estão brigando sozinhos, porque eu não estou brigando com eles. No repertório de Lorena estão os principais sucessos de uma carreira curta. Composições que ficaram conhecidas na voz poderosa da sertaneja e também de muitos outros cantores famosos. Lorena garante que em seus contratos há a exigência de pagar as taxas de suas interpretações ao ECARD, o órgão que distribui os direitos autorais de cantores e compositores. Marília Mendonça somou talento, sucesso e riquezas na carreira curta que teve. Lorena não chega perto das conquistas financeiras da cantora. Ela usa o mesmo estilo de roupa, compra acessórios semelhantes, se arruma como a Marília e fica muito parecida. Mas por trás dessa produção toda, ela é Lorena Alexandre, uma mulher de vida simples que mora com a mãe e cuida do filho sozinha. Eu tenho um filho que depende de mim, uma senhora idosa, minha mãe ganha uma aposentadoria de 900 reais. E eu queria que as pessoas vissem realmente quem é a Lorena. Lorena nos convida para conhecer a casa onde vive com a família. Aqui dorme a minha mãe, aqui no meio dorme o Miguel e eu durmo lá no canto, né? A gente se amutua aqui no quarto, pra ficar todo mundo juntinho, né? A mãe é o suporte quando Lorena vai para as apresentações. O filho é a alegria da casa. Eu te amo, tá, meu amor? Eu te amo muito. E a vovó também. Lorena investe para chegar o mais próximo possível do astral de Marília. Os looks são caprichados e inspirados na moda que a rainha da sofrência lançava. Eu tenho uma roupa da Marília que quando eu coloco ela, toda vez eu me emociono, que é o vestido de oncinha amarela. Aquela roupa, parece que eu tô... Eu olho no espelho e parece que eu tô vendo a Marília. Nós tentamos falar com a mãe e o irmão de Marília Mendonça. Quem sabe agora, sem o termo cover oficial, a família aceitasse melhor o trabalho de Lorena. Por enquanto, silêncio. Eu não tô aqui pra ser a Marília Mendonça, nem pra parecer Marília Mendonça. Eu sou cover da Marília e eu presto homenagens a ela a todo o Brasil. A gente, que é cover, a gente se monta pra lembrar o artista. Eu não quero briga com ninguém. Eu não tô aqui pra brigar com ninguém. Será que a arte de reviver a memória da rainha da sofrência será cancelada? Ou então, aceita como uma forma de manter sempre por perto uma das artistas mais queridas do mundo sertanejo? O que eu tenho dentro do meu coração pela Marília nunca vai mudar. Nunca. Marília Mendonça!